Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. O verdadeiro líder atua com maestria nas funções que desempenha. E o sucesso é uma das consequências de uma boa liderança. O nosso entrevistado de hoje é líder e referência no cenário da comunicação piauiense. Estou falando do jornalista Pedro Alcântara. Piauiense, natural de Teresina, Pedro Alcântara Carvalho do Nascimento, é filho do funcionário público Daniel Nascimento e da professora Maria de Lourdes. É casado com a Laí de Paz e pai da médica Maria de Lourdes, do advogado e agente da Polícia Federal Daniel Neto, e do advogado, delegado de polícia e chefe da Central de Flagrantes de Teresina, Luciano Alcântara Nascimento. É graduado em Pedagogia, Jornalismo e Direito pela Universidade Federal do Piauí. Pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade Estadual do Piauí e em Psicopedagogia pela Universidade Estadual do Ceará. É professor aposentado da Rede Estadual e da Universidade Federal do Piauí. Foi conselheiro da OAB Piauí e presidente da Associação dos Profissionais Cronistas Desportivos do Piauí, em quatro mandatos. Foi vereador de Teresina por dois mandatos, secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Teresina, subsecretário de Estado da Comunicação e secretário de Estado da Comunicação. É editor-chefe dos jornais O Estado e Correio do Povo, em Teresina. Foi vice-presidente jurídico do River Atlético Clube e também diretor executivo da TV Antena 10. É autor de três livros, o Regras de Futebol, Eleições 88 e Eleições 92. É detentor de várias honrarias, dentre elas, Medalha do Mérito Renascença, Medalha Conselheiro Saraiva, Medalha do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Teresina, Medalha do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí, Medalha Amigo do Exército Brasileiro, Medalha Gene Papo do Segundo Bec e Medalha Tiradentes, da Polícia Militar do Piauí. Pedro Alcântara é cidadão florianense e cidadão demervalense por decisão das respectivas câmaras municipais. Atualmente é repórter, comentarista e apresentador da TV Antena 10, Jornal Diário do Povo e Portal 180 Graus. E é com o Pedro que eu converso aqui nessa manhã de domingo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Marcos. Prazer estar com você. Prazer é nosso. Com esse currículo, com essa referência que você tem aqui no Jornalistas do Piauí, é uma grande honra. E tenho certeza que o nosso telespectador vai se beneficiar muito com a sua história. Pedro, muitos que já passaram aqui pelo líder figuram no estado do Piauí como grandes líderes de sucesso. E esse sucesso não se alcança à toa. É o seu caso. Conta pra gente como é que começou isso. Isso é uma história muito longa. Só queria abrir aqui um parêntese, porque falam dos meus filhos. Tem meu netinho também, o Pedro Neto. Ah, tá. Ainda tem um neto na história. Pedro Alcântara Neto. Três anos de idade. Perfeito. Em vez do vovô. Uma história muito longa, né? Uma história que começa de um menino pobre, lá na Capelinha de Palha. Onde eu nasci, me criei aqui em Teresina, no bairro. No sul de Teresina. É, o bairro da Saúde das Graças, conhecido como Capelinha de Palha. Sim. Ainda hoje moro lá, né? Na casa que eu nasci. Você ainda mora na casa que você nasceu? Isso. Mesmo local. Mesma referência, as raízes continuam lá. Não obstante outros patrimônios, mas eu continuo lá. Claro. Muito bem. Então, ali, fiz o primário, aquela região ali da Capelinha com a Escola São Paulo. O ginásio no Alferreira. O científico no Paulo Ferraz. Tinha o científico aí naquele período. Sim, naquela época era científico. E sem cursinho, já fui para o vestibular o primeiro curso de pedagogia na Universidade Federal do Piauí. Então, estudando e trabalhando, comecei a trabalhar como balconista de uma loja que não existe mais, na Rua Seu Pacheco, a Rincoda, aos 14 anos. Por que você optou por pedagogia? Olha, eu tinha simpatia pelo magistério. Como de fato, eu fui professor. Minha mãe professora. Ah, sim. A influência da sua mãe. Minha mãe professora, influência da minha mãe, né? Minha mãe gostava muito de dar aula. Tanto que ela, além de ser professora já do município, ela também foi monitora do Mobral. Sim. Ela tinha aquele desejo. À noite, ao invés de parar, ela tinha monitorado o antigo Mobral. Sim. Que a ditadura recolocou. Alfabetizava as pessoas. E eu acompanhando aquilo ali, né? Então, primeiro, pedagogia. E antes de me formar, eu já fui para a sala de aula. Já começou a atuar como professor. Porque naquele tempo, em 1975, 1976, o estudante universitário, ele podia ser professor. Antes de terminar o curso. Sim. E houve um concurso na educação que era a implantação do supletivo no Piauí. Ensino supletivo. Então, eu fiz esse concurso e fui ser um dos primeiros professores do ensino supletivo numa escola chamada Estelina Dantas. que fica bem aqui na confluência da Barão de Gurgueia, perdão, da Barão de Castelo Branco, com a de Luar Araújo. Sim. Depois, eu fui. Você tinha quantos anos, quando você começou a dar aula? Naquele tempo, eu tinha 22. Você acha que os desafios, por ser um jovem, em sala de aula, eram maiores do que, talvez, quem tivesse já uma idade um pouco mais... Ah, não tenho dúvida. Sem dúvida. É porque você se confrontava com pessoas mais velhas do que você. Sim. Era um garoto, né? E minha sala era de adultos. Meus alunos eram de adultos. Turma da noite, né? Sim. Eu fazia uma correria tremenda. Eu ia para a universidade, assistia aula, voltava para dar aula. E eu não tinha carro, eu pegava uma bicicleta e ia da ilustrata para o DR. De lá, eu pegava o ônibus para a universidade e voltava. É uma loucura, né? Coisa de jovem mesmo. Sem dúvida. Foi um desafio muito grande. Um momento da minha vida que eu não esqueço nunca demais. É, e eu percebi até uma certa emoção lembrando disso, né? É, porque vem a lembrança, né? Claro. Não pode esquecer esses momentos que você viveu. Algum fato, você poderia chamar a atenção nesse momento, acontecido nessa época, além desse... Eu estava no Estelina Dantas, porque eu sei que você vai perguntar, eu vou ter que dizer isso. Eu já estava na imprensa, foi 75, já tinha começado lá, atrás de 71. E eu estava no Estelina Dantas, dando aula, professor de educação moral e cívica. Sim. Uma disciplina que não existe mais. Que foi criada pela ditadura na época. Sim. Então eu dava duas disciplinas, EMC e ESP, estudos sociais do Piauí. Muito bem, eu estava dando aula, um dia quando chegou uma pessoa para me chamar, que eu fosse no jornal Correio do Povo, que eu era editor do jornal, que estava incendiando o jornal, pegando fogo. Nessa época você já era o editor. É, e aí eu tive que deixar a sala dela, sair correndo para lá, chegando lá, estava em chamas o jornal. Uma história também meio complicada, por que tocaram fogo no jornal? O motivo pelo qual tocaram fogo no jornal foi descoberto, foi falado na época? Ou você poderia dizer... Naquela época disseram que foi um incêndio numa loja de redes e novembro de linhas. Sim. Mas com o passar do tempo a gente descobriu que foi na verdade a ditadura que mandou colocar fogo no jornal. Colocou fogo no jornal. Porque o jornal batia muito no governo, tanto federal quanto local. E a única maneira que acharam de fechar o jornal foi incendiando. Incendiando. Inventaram um incêndio. Porque naquela época era muito... a prática disso era muito recorrente, né? Recorrente. A ditadura agia com... A ditadura agia do jeito dela. Você sabia que mortes, atentados, explosões... Você começou na imprensa como cronista esportivo, foi isso? É. Como é que foi essa tua entrada na imprensa? Eu comecei como cronista esportivo na Rádio Clube, né? Em 1971. Eu fui para o jornal A Hora. Esse jornal tinha como editor-chefe o Carlos Augusto. Carlos Augusto já era hoje. O Lima, irmão do Paulo Henrique. Sim. Bom, e aí o Dídimo de Castro, ele escrevia esporte no jornal A Hora. E o Dídimo era bancário e foi transferido do banco daqui de Teresina, do Nordeste, para uma cidade de Pernambuco. E aí o Carlos Augusto me chamou. Surgiu a vaga e você foi... Sabendo que eu estava na Rádio Clube, me chamou. Eu trabalhava lá, no jornal, como chefe de distribuição do jornal. Eu aqui comandava os meninos que vendiam jornal. Entregava o jornal. Entregava. E aí o Carlos Augusto disse assim de supetão. Você vai fazer o esporte hoje aqui. Espera aí, rapaz. Você vai escrever o esporte. E disse isso. E mandou fazer. E me entregou a marca de datilografia. E você começou a fazer. É, eu comecei a fazer. Foi aí que começou a tua história. Então começou a minha história aí em 71. Você deve ter vivido várias fases da comunicação no Piauí. Com absoluta certeza. Várias gerações passaram por você. Mas, Lu, será que a turma de hoje, os meninos de hoje, sabe o que é a linotipo? Eles conhecem a linotipo? Eu acredito que não. Mas eu quero ouvir de você o que é o linotipo. Daqui a pouquinho vamos só para um intervalozinho. Vou chamar o nosso patrocinador e a gente volta para você esclarecer isso. Tá bom? Vamos, então, a Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar. Para produzir. Para divertir. Para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial. Com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde o tempo todo. 3230 770. O que é 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 o que